Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do espiritismo. Hoje você vai conhecer a história de Maria de Nazaré, uma das mulheres mais importantes de toda a história da humanidade. Maria de Nazaré é certamente uma das figuras mais emblemáticas e impactantes da era cristã. Não somente por receber a missão de trazer ao mundo Jesus, mas também pela forma com a qual o conduziu, sempre demonstrando amor, fé e sabedoria, mesmo durante o calvário do seu filho. Boa parte dos cristãos enxerga em Maria uma santidade, outros apenas a mulher que trouxe ao mundo o Messias. Em comum, há no mínimo um grande respeito pela personalidade mariana. Através de diversas manifestações de fé e religiosidade pelo mundo, Maria recebeu diferentes nomes e é lembrada em diferentes formas no mundo inteiro. Ao completar três anos, Maria é levada por seus pais ao templo judaico e lá permanece sobre a tutela dos sacerdotes até os doze anos, idade em que deveria ser retirada do templo, antes do período de sua menarca. O problema é que nesta época Maria já era órfã. Foi então que os sacerdotes reuniram os viúvos da região e, através da orientação de um anjo, escolheram José para recebê-la. Segundo o livro Apócrifo, atribuído a Tiago, José era um homem idoso, portanto bem mais velho que Maria. Seu dever era proteger a jovem que era considerada pelos representantes do judaísmo uma enviada de Deus. Portanto, a mesma permaneceu intocável. A obra intitulada Apócrifa, o livro de Tiago, o texto A Natividade de Maria, são considerados livros sérios pelos pais da igreja, como Origines, Clemente, Pedro de Alexandria, São Justino e São Epifânio. Uma das obras mais importantes do movimento espírita é a obra Memórias de um Suicida. Este livro vai descrever as atividades da Legião dos Sérvios de Maria, um grupo de espíritos especializado no resgate de suicidas nas zonas infernais. Após o socorro dos réprobos, os mesmos são encaminhados aos hospitais ou ao Hospital Maria de Nazaré. Essa instituição é toda orientada por Maria. Camille Cândido Botelho, autor espiritual da obra Memórias de um Suicida, que fora na Terra um dos escritores mais geniais e prolíferos da literatura portuguesa, especialmente no século XIX, após suicidar-se, é conduzido pelas forças mentais da atração às sombras infernais dos vários dos suicidas. E por muitos anos, sobre o julgo do arrependimento, nas lamas da dor que lhe afundam a consciência, Camille é retirado e conduzido por nobres obreiros e servos de Maria, também conhecido como os lanceiros de Maria. Camille, agora lúcido e esclarecido, irá com a sua experiência nos relatar sobre a orientação do Espírito Leão Deni, sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Com valiosos ensinamentos, mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida em sua integral dimensão. A gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a moral cristã e outros temas relevantes são estudados, para a compreensão de que nenhuma tentativa será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. A obra nasceria na terra pelas mãos de uma heroína silenciosa, uma mulher chamada Ivone do Amaral Pereira, típica lavadeira de roupas que tinha como profissão lavar roupas no rio para sobreviver. Desde muito cedo, dedicando-se ao bem e ao próximo, através do exemplo de seu pai, costumava levar para casa pessoas necessitadas e lá alimentavam-se à mesa, todos juntos, no mesmo teto. Toda a sua vida foi de renúncias e dedicações aos sofredores. Desde os cinco anos de idade, passou a ter percepções mediúnicas. Via os espíritos com tal nitidez, que por vezes confundia a si mesma e aos seus familiares. Descrições minuciosas desses lugares desfilam pelas mais de 500 páginas, detalhes que a médium via ou via com muita nitidez. Descreve ela que era levada por Camilo, o então suicida, e outros amigos espirituais ao convívio do mundo invisível e tudo lhe era narrado, mostrado, exibido a sua faculdade mediúnica, para que ao despertar, maior facilidade encontrasse para tudo colocar no papel. Narra também o trabalho mediúnico realizado em vários centros espíritas do Brasil, no auxílio aos suicidas a esses discípulos de Allan Kardec. Segundo Chico Xavier, o mais respeitado médium brasileiro, no final da reunião pública do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, na noite de 1º de dezembro de 1974, que com vistas à homenagem dos Dias das Mães, o espírito de Emmanuel ditou por ele o retrato falado da qual se referia o espírito Maria de Nazaré. Emmanuel, então, irá enviar ao fotógrafo Vicente de Ávila detalhes sobre a imagem e o rosto real de Maria. Ele foi explicando como que... Ele foi explicando. Faz 20 e tantas fotos. 28. Primeiro deu um pequeno rosto. E o fator está aumentando. E ele criticava o que estava pronto até o último a fazer foi os olhos. Levou uma cinta fotografia. Ele queria que os olhos fossem da cor do céu mesmo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meado de 1973, com retoques sucessivos realizados pelo grande habilista de Vicente, em mais de 20 contatos com o médium mineiro na capital paulista. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual é conhecida quando de sua visita às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta da terra. No livro Momento de Ouro e especificamente no capítulo intitulado Retrato de Mãe, o espírito Maria Dolores psicografa pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier em forma de poema o encontro de Maria de Nazaré com Judas Iscariote no plano astral inferior após o trágico suicídio do discípulo traidor. O poema vai afirmar que tempos depois do momento infeliz Judas é retirado nos braços da Mãe Santíssima onde encontra uma nova oportunidade de redenção e onde irá reencarnar séculos mais tarde como Joana d'Arc em 1412 exatamente no período medieval. Joana foi uma importante personagem da história francesa durante a Guerra dos Cem Anos quando seu país enfrentou a rival Inglaterra. Além disso, milhares de fiéis pelo mundo todo de outras denominações religiosas dedicam sua fé e devoção a Maria. Em virtude disso, existem espíritos abenegados que trabalham em favor e em nome recebendo os pedidos e orações e auxiliando aqueles que sofrem. É importante ressaltar que a doutrina espírita alimenta um profundo respeito a qualquer e todos os tipos de formas e convicções religiosas mesmo posicionando-se de forma diferente. E sabemos que Maria é um espírito de luz e trabalha lado a lado com Jesus beneficiando toda a humanidade e conduzindo-a para o caminho de Deus. Se você gostou aproveite clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. quem acredita na paz divulga o bem.